Eu aproveito neste minuto que falta, apenas para dizer a vocês que dei entrada hoje também com um projeto de lei que julgo que terá desta casa apoio total, que é a implementação de algo que está sendo discutido em nível nacional, mas que aqui em Minas teve o primeiro município a adotar essa ideia já em lei, que foi o município de contagem com o deputado Carlin Moura, que foi o nosso deputado, agora prefeito Carlin Moura, contagem já saiu à frente e já aprovou uma lei destinando 100% dos royalties do petróleo que vão e que irão para o município de contagem para a educação. E eu apresentei projetos semelhantes para que os 100% do royalties do petróleo que saiam para Minas vão também para o sistema educacional. Eu conto com o apoio de Vossa Excelência e evidentemente com o apoio do governador. Muito obrigado.